Que tal um desafiozinho de guitarra tipo encruzilhada? Hã? Acho bom. Uma boa? Acho bom. Até pra mostrar que Metal Avenger é muito superior a esse top da Shopee aí. E quem que começa então? E quem que começa? Pode deixar os mais novos, os novatos começarem. Então por favor Antônio, esculacha ele. Vê se tu sabe imitar uma moto de corrida, otário. Aê! Palmas! Corrida de moto. Ele não tem dinheiro pra comprar uma moto e fica fazendo a guitarra. A minha torna vende o moço que é tocar guitarra de verdade. Essa aqui é música, é um clássico. Guitarra tem que ter harmonia, melodia, notas musicais. Eu achei uma completa fezes. E eu quero que você aí de casa, aí que está no computador ou no celular acompanhando essa live, coloca aí. É Team Massacration ou é Team Matanza? Coloca aí, aqui nos comentários. Vamos lá, mais um solo aí. Olha aí, boa noite! Muito bom, palmas! Eu achei um desmixinho dele. Ele fez agora um desafio poderoso. É, na verdade essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar quando eu tinha 3 anos de idade. E qual que você sabe tocar agora? Toca aí uma então, vai! É, já que ele quis partir pra esse tema faroeste, então vamos lá. Eu tô achando tudo muito bom, né? Não achei. Vai, ô seu, velho! A última, Antônio, vai lá! Pô, tá certo, quero ver se tu conhece Esse personagem aqui, velho Eu sei, hein Eu sei Sou a Mônica, sou a Mônica Infantil, tá infantil Acertei Claro, a banda aí dos senhores É uma banda infantil, né Eu tenho que homenagear Bom, já que Você acha que nós somos infantis, né Somos crianças E crianças gostam É de presente Então eu vou tocar um negócio pra você aqui, tá Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Corta isso aí, corta isso aí Ô Regis, me desculpa Eu tenho que interromper assim Mas que coisa imbecil Um desafio de guitarra Infantiloides, imbeciloides Mongolíferos, sei lá Dois guitarristas idiotas Fazendo cançãozinhas de crianças Porra, música caretice, porra Música não é vida Não é disputa O que esses caras estão fazendo na vida, sabe É, o campeonato de quem toca mais Onde já se viu isso, porra Quem toca o quê? Quem toca mais punheta Daqui a pouco, quem toca mais punheta Vou